Sejam bem-vindos galera para mais um vídeo no canal Aqui é Paulo Cardoso falando Galera, galera hein Olha hoje nós estamos com esse Passavou Galera E hoje nós estamos aqui numa fazenda aqui galera E nós vamos levar um gado Lá para canoinhas galera Top demais hein Olha só Que caminhão Qualificado galera Top demais Nós estamos aqui na fazenda de São José Galera Que estradinha braba que é essa aqui Meu Deus Tem que ir bem devagar aqui galera Se não Ferrou Ela cai aqui embaixo Olha o açudão ali ó Olha o açudão ali ó Olha o açudão ali ó E aí É a ver Não sei se você está aqui Olha o açudão ali ó É a ver Galera, bem-vindo ao canal, galera Se você for novo por aqui Se inscreva no canal Belê Olha que estradinha, cheiro e curva Qualquer coisinha que você faz aqui, olha lá Você cai lá embaixo Pensa numa ribanceira Olha que curva Meu Deus, hein Galera, galera, hein Galera, é o seguinte Deixa eu reportar aqui uma coisinha pra vocês Galera, hoje Eu fiz a minha primeira live Aqui do joguinho, galera Mas Já deu um acidente Eu não sabia mexer muito, galera Teve uma hora lá Que deu uma travada lá, galera Eu fiquei bastante tempo Pra mim saber que jeito que era pra destravar tudo Rapaz do céu Foi difícil Eu penso que os seis Que assistiu lá Tenha paciência Esse aqui vai dar certo Mas Galera, galera Que dureza que é Mas foi bom, galera A primeira live que eu fiz, galera Era pra ter dado uns 50 minutos Como eu travou lá É... O caminhão Teve acidente lá, galera Demorou um pouco mais, entendeu? Mas Tá valendo Agora a segunda Terceira Vai Vai mais fácil Olha só, galera Nós estamos hoje Com um caminhãozinho E com uma carga De boi Galera Pensa numa carga top, hein De vaquinha É top demais, hein Galera Estradinha de chão, galera Olha Na fazendinha Fazenda São José, galera E agora nós estamos indo lá pra Canoinha Olha Olha as vaquinhas, galera Olha que legal, hein É top demais, galera Tem uma câmera aqui, galera Olha No meio das árvores Caramba, hein Nossa O citinho A fazendinha, galera Meu Deus, hein Galera Esse caminhão aqui É top demais, viu Galera Galera, agora aqui no mapa Tem uns eventos aleatórios, galera Sempre tá acontecendo alguma coisa aí Entendeu Chegamos Chegamos na Aqui tem que tomar cuidado Aqui que tem ônibus Aqui, galera São tudo louco Eles vêm do nada E bate Olha que legal, hein Vamos lá Vamos lá Ó Galera Galera Olha que top, galera Olha Quebra asa Cus Ó a polícia rodoviária Lá no meio da Kisasa Nossa Olha que câmera, galera Deve dar uns Uns 3, 4 quilômetros Olha Olha É top demais, hein Galera, eu não vou parar Nesse posto aqui, não Porque eu acho que tá bom Por enquanto Olha lá Olha lá O postão Top demais, hein Galera, galera Estamos aí Olha lá Olha lá É top demais, hein Galera Olha só Agora começou as curvas Olha só Ela não dobra, ó Caramba Se vier alguma condução Na mão contrária Ferrou Galera Galera Que caminhão, hein Esse FH aqui, galera Top demais Top demais Opa Vamos ver pra onde nós vamos Tchau Tchau Mesmo abrindo bem aqui, hein, galera Olha só Sobe em cima da Da greta Que caminhãozinho chique, hein Galera, as vezes dá umas travadas, viu É uns lag que dá aqui Mudar de cenário, sei lá Mas tamo aí Ó, agora nós vamos passar pela represa Vamos ver o que tá escrito aqui Vamos ver se dá Divisa Vamos ver Não dá pra ir Paraná, Mato Grosso do Sul Ponte sob a usina Ideelétrica Caramba, hein Ah lá, por isso que não deu Tem um carro ali atrás Ali, ó Tem um carro grudado ali Ó a cara acelerada, galera É um Jeep Renegator É um Jeep Renegator Olha só Galera, olha só Olha só que estrutura que tem aqui Ó a cara acelerada, né Ó a cara acelerada, né Vamos lá. Vamos lá. Galera, agora eu vou começar a fazer live, viu? Vai ter que ser no meio do dia, galera. A noite quase não dá. Ah, eu vou ver. Ou depois das 10 horas. Entendeu? Vamos ver o que vai dar. Agora que eu aprendi, eu vou aprender agora. O YouTube liberou eu pra fazer live agora, galera. Agora vamos lá. Vamos arriscar nas lives. Vamos ver se dá... Dá umas pessoas lá. Torcer, né, galera? Fazer uns vidinhos legais aí. Umas viaginhas... Legal aí, ó. E vamos embora. Nas curvas. E vamos lá. Galera, se inscreve no canal, galera. Eu tenho o Paulo Cardoso e o Paulo Cardoso Paraíso, tá bom? Beleza. Olha o tempo de chuva que tá. Meu Deus do céu, hein? E que chuva que tá. É, vamos parar aqui na... No posto da polícia rodoviária. Não, esse aqui não é, não. É posto fiscal. Galera. Estamos de volta. E vamos lá. Olha o gado, galera. Como que gosta de chuva. Meu Deus do céu, hein? Tão feliz pra caramba. Olha lá. Que felicidade. Porque tá chovendo. E já... Tá pra escurecendo já, hein, galera. Que felicidade que é essa? Vamos ver. Bem-vindo a Maringá. Paraná. Tá pra cá. Tchau. Amém. Que chuva. Meu Deus, não vai parar não? Caramba, velho. Que pé d'água. Galera, já faz tempo que tá chovendo, hein? Meu Deus. Fechou tudo o tempo. Parar aqui nesse posto, dar uma abastecida. Belê. Vamos parar aqui. Parar aqui. Galerinha, é o seguinte. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Galera, eu tô saindo daqui, ó. Agora são 3h10 da manhã. Galera, porque eu preciso chegar com esse gado lá em canoinhas. Entendeu? Então, eu cheguei aqui 6h da tarde, dormi. E agora já tô... De novo na rota aí, galera. Beleza. Beleza. Então, nós vamos ter que andar um pouquinho nessa madrugada, galera. Madrugada friinha. Acabou de chover agora. Top demais, hein? Vamos dirigir madrugada mesmo. Tá bom demais. Eu comprei um café lá, galera, ali no posto. Pra mim ir tomando. Pensa num café amargo, galera. Café forte. Meu Deus do céu, hein? Que café forte. Aí comprei um saquinho também de biscoito. Pra mim comendo aí, ó. Até amanhecer. Se vocês quiserem, galera, ó. Biscoitinho. Da hora aí, hein? Top demais, hein? Olha só. Eu não gosto de dirigir de noite não, viu, galera? Mas... Como tem esse gado aí, ó. Vamos lá. Estradinha tá boa. Não tem muito movimento. Vamos ver lá fora, galera, ó. Um breu só, hein? Olha só. Deixa eu entrar aqui pra dentro. Senão depois, no vídeo, ninguém vai entender nada, galera. Entendeu? Vamos lá. Olha. Olha, 80 por hora, Paulo. Tá louco. Tá correndo, hein? Tá querendo chegar rápido lá, hein? Ó. Polícia. O carrinho tira tudo embalo da subida. Olha só. Caramba, velho. Vai embora, carrinho. Pode ir. Deixa o carrinho ir, galera. Se não, ali vai ter outra subidona. Se não, ele vai me atrapalhar, eu. Olha só. Galera, se soltar aqui, pega 200 por hora. O peso que tá. Olha lá, que legal, ó. Só o dia clareando, galera. Ó as nuvens. Que legal, hein? Tem um carro aqui atrás, aqui. Ó as vaquinhas, galera. Tomaram uma chuva lá. Desgode chuva, galera. Tava um calor. Agora tá fresquinho. Ó como sobe. Canoinhas vai reto. Madrugada. clareando-se o dia. Galera, live agora, hein? Agora aguento o paulão na live. Vamos ver se eu sei mexer naquilo lá, galera. Parece que eu não sei mexer na live, não. Eu tava vendo lá os botão lá. Mas não tem erro, não. É uma vez, duas vezes. Galera, a viagem pode ser a mais longa que for. Sempre tem que ter o primeiro passo, não é não? Se você não tomar decisão de ir, pode ser a viagem pequena, a viagem grande. Se você não tomar decisão, você não vai pro lugar nenhum. Entendeu? Fica a dica. Ó o sol vindo. Polícia. Não parou. Que legal. Se não parou, vamos tocar. Melhor pra nós, né? Na próxima, para. Galera, esse caminhão é top, hein? Olha só. Que caminhão arrumado, galera. Ó, passando por sobre a ponte. Isso tá sinuosa. Galera, chegando lá, eu não sei onde que vai descarregar, entendeu? Mas, qualquer coisa... Ah, qualquer coisa, né? Vê o que nós vamos fazer. Olha lá na frente as montanhas lá, galera. É top demais, hein? E o sol raiando, galera. Ó, galera. Bem-vindo, sol. Mais uma vez. Caramba, 110 por hora. Tá louco, Paulo. Tá querendo chegar muito rápido. Tá querendo chegar muito rápido. Será que aqui é a balança, hein? 40 quilômetros por hora. Aqui que é o posto fiscal. Olha só onde que o caminhão entrou. Galera... Galera... Vamos lá. Vamos marchar. Ó, as mimosa. É mimosa Ó a subidinha Nem parece que é subidona né galera Mas olha Caminhãozinho Sobe moando Sobe moando Bem-vindo a Canoinhas Vamos ver onde Vamos entregar Sobe moando Galera Chegamos Galera Certinho Galera Então chegamos Ao final de mais um vídeo Tá bom? Galera é o seguinte Hoje nós fomos com esse aqui Com esse Volvo Pensa num caminhão qualificado Olha só Que bacana Galera Deixa o like Se inscreva no canal Se você quiser Não é obrigado não Tá bom? Aqui isso não é obrigado nada Se você quiser assistir os vídeos Beleza Se não quiser também Belezeira Tá bom? A vida continua Tá bom? Olha só Que caminhão Top de linha É top ou não é? É top de linha Galera eu vou ver se eu faço mais viaginha com ele Porque ó Um caminhãozinho bruto Chique Chique no último Tá bom? Valeu? Então tá Tchau tchau Até a próxima